Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Eita, MC Loma antes e depois. Cantora parece irreconhecível aos 15 anos. Reconhece a moça da foto à direita. É MC Loma com o seu mais novo visual. Aos 15 anos, a dona do Itenvolvimento, sucesso no carnaval desse ano, passou por uma nova transformação e surgiu assim, com os Megair poderoso e com um novo sorriso. Ela mesma brincou com a mudança ao postar a foto com o novo visual em seu Instagram. É truque, é ângulo, é maquiagem de permuta, Megair, de permuta, é filtro, é tudo, só não é dinheiro, que eu ainda não tenho, escreveu na legenda. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Eita, MC Loma antes e depois. Cantora parece irreconhecível aos 15 anos. Reconhece a moça da foto à direita. É MC Loma com o seu mais novo visual. Aos 15 anos, a dona do Itenvolvimento, sucesso no carnaval desse ano, passou por uma nova transformação e surgiu assim, com os Megair poderoso e com um novo sorriso. Ela mesma brincou com a mudança ao postar a foto com o novo visual em seu Instagram. É truque, é ângulo, é maquiagem de permuta, Megair, de permuta, é filtro, é tudo, só não é dinheiro, que eu ainda não tenho, escreveu na legenda. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.